Olá, boa noite, você vai ver hoje no segunda edição. Criminosos usam disfarce durante assalto a uma agência bancária no norte do estado. A dupla vestiu uniformes dos Correios, fez funcionários e clientes reféns e roubou 20 mil reais. Mais duas pessoas são vítimas da violência no trânsito no Rio Grande do Sul. As passageiras dos dois carros não sobreviveram à colisão frontal na Rota do Sol. Polícia suspeita de motivação financeira para assassinato de PM da reserva. Ele foi executado a mando da própria esposa no início do mês em Novo Hamburgo. Controlado o fogo em aterro de Pinhal, no litoral norte. Os moradores reclamam da proximidade da estação de lixo com as casas e temem um novo incêndio. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E nós iniciamos o programa com informações da redação. Dois criminosos assaltaram uma agência bancária no norte do estado disfarçados de carteiros. Guilherme Roquete, boa noite. Boa noite, Felipe. Exatamente, esse caso aconteceu nessa cidade de Camargo, que tem pouco mais de 2.600 habitantes. Nas imagens, a gente pode ver o momento antes da dupla entrar na agência bancária. Os criminosos estavam armados e trancaram funcionários e clientes dentro de uma sala. Enquanto isso, saqueavam todo o dinheiro que puderam levar. Eles arrecadaram cerca de 20 mil reais da agência, Felipe, e levaram esse dinheiro. A Brigada Militar fez buscas na região, mas ainda não encontrou nenhum suspeito e encerrou por hoje essas buscas. Agora, a Polícia Civil está investigando esse assalto e segue a procura dos criminosos. Quem vai suspeitar de carteiros, né, entrando em uma agência bancária? É um disfarce perfeito. É um disfarce muito bom, realmente feito aí por essa dupla de criminosos que a gente espera ser indevidamente encontrados e punidos. Eu sigo contigo. Duas pessoas morreram em um acidente hoje na Rota do Sol, Guilherme. O primeiro desse veraneio na Rota do Sol, na subida da Serra, Felipe. O que aconteceu por lá? O Peugeot 307 subia a Serra pela RS 453, a Rota do Sol, na altura do quilômetro 234, na localidade de Tainhas, já em São Francisco de Paula. O carro bateu de frente em um Fiesta branco, que vinha no sentido contrário. Duas mulheres, que eram passageiras, uma de cada carro, morreram no local. Outras três pessoas, incluindo os condutores desses veículos, ficaram feridos e foram atendidos pelo SAMU. Felipe, um detalhe importante. Nesse local, a ultrapassagem, ela é proibida. Portanto, o Comando Rodoviário da Brigada Militar investiga se um dos condutores não dormiu no momento do acidente e invadiu a pista contrária. Como eu disse, esse é o primeiro acidente do veraneio na Rota do Sol. É a principal ligação da Serra para o litoral. E a gente já registra um caso como esse logo no início do veraneio. Hoje, no SBT Rio Grande, e claro que esse é um comentário que a gente repete, a gente pede para as pessoas não misturarem álcool em direção. Mas eu ainda falei a respeito dessa situação envolvendo as péssimas condições das estradas do Rio Grande do Sul. Não é o caso específico desse trecho da Rota do Sol, onde parece que o asfalto está bom. Mas a situação das pessoas forçarem a ultrapassagem, em muitos casos, em locais proibidos. Ou, no caso aí, estarem viajando sem o devido descanso. Portanto, você que está saindo para o Natal, você que vai dirigir nas estradas do Rio Grande do Sul, ou em qualquer lugar, no Réveillon, ao longo do verão, descansa, não bebe, fica ligado no que está acontecendo. E mesmo que você esteja respeitando as leis de trânsito, cuida. Porque pode ter uma pessoa do outro lado que tenha bebido, não tenha dormido direito e não respeite a sinalização. A gente tem que cuidar da gente e dos outros. Essa é a realidade para se chegar vivo, para se fazer as festas de Natal, para se fazer o Réveillon da melhor forma com a família e voltar depois para casa e curtir 2020, tá certo? A polícia suspeita de motivação financeira para o assassinato de um brigadiano em Novo Hamburgo, no início do mês. De acordo com a polícia, a mulher dele contratou um atirador por 300 reais. Imagens das câmeras de segurança ajudaram a desvendar o crime. Elas gravaram o momento em que o assassino entrou na empresa de reciclagem da vítima em Novo Hamburgo, por volta de 5h30 da tarde do último dia 10. Ele foi reconhecer o alvo, Ezequiel Freire, de 50 anos, sargento aposentado da polícia militar. Em seguida, o criminoso voltou, mas a vítima estava de saída. Logo depois, chegou pela terceira vez, trocou algumas palavras com o PM, sacou a arma e disparou seis vezes. Os tiros atingiram a cabeça e o peito do PM, que morreu no local. O atirador foi preso três dias depois em Viamão, na Grande Porto Alegre. Ele confessou que recebeu 300 reais para executar a vítima. O caso está sendo investigado aqui na Delegacia de São Leopoldo, também na região metropolitana. Ele passou a nos narrar que, na verdade, realmente ele havia sido contratado a mando da companheira da vítima. Segundo a polícia, a mulher de 40 anos encomendou a morte do companheiro. Ela negou a participação no crime e disse que era vítima de agressões. Ela, como viúva de um policial militar, teria direito a uma pensão. As investigações apontaram ainda a participação de um casal de idosos, ligado à companheira do PM. Os dois e um filho adotivo são suspeitos de receber 3 mil reais para fornecer a arma e planejar o assassinato. O rapaz aparece nas imagens e está foragido. Além do atirador, a polícia prendeu o casal e a ex-companheira do PM. E tantas teses foram construídas no momento desse crime, quando aconteceu o assassinato a sangue frio. E agora se vê que os assassinos estavam dentro de casa. Que absurdo. O homem que atirou em um competidor de kart na pista do Shopping Iguatemi, aqui em Porto Alegre, se apresentou à polícia agora à tarde. O caso aconteceu no sétimo andar do estacionamento do Iguatemi. No local, funciona uma pista de corrida. De acordo com a polícia civil, dois grupos de clientes usavam a pista no momento dos disparos. Durante uma manobra, um dos pilotos cortou à frente do outro competidor. Depois da corrida, eles discutiram. Até que um dos homens sacou a arma e atirou duas vezes. Um dos disparos atingiu a perna esquerda da vítima na altura do joelho. O técnico de informática, que estava acompanhado de quatro amigos, está em observação no Hospital Cristo Redentor. O criminoso, que não teve o nome revelado pela polícia, fugiu do local. Em depoimento, agora há pouco, ele alegou que deu um tiro para cima e outro para baixo como sinal de alerta. Tiro para baixo como sinal de alerta. O homem vai responder por lesão corporal média e disparo de arma de fogo em local público. A pistola calibre 380, que é registrada, foi apreendida e encaminhada para a perícia. O delegado responsável pelo caso apreendeu a arma e irá encaminhar um pedido para a Polícia Federal suspender o porte de armas do homem que está tendo seu nome mantido sob sigilo pela Polícia Civil. Quem me conhece sabe que eu não gosto dessa história de sujeito dar um tiro em outra pessoa e seguir livre, leve e solto, mesmo que agora tenha alegado legítima defesa, porque hoje pela manhã, o crime foi ontem, mas se falava que o atingido estava tentando apartar a briga. Ou seja, não é um sujeito que está correndo para cima do outro e eu, pá, vou me defender, dei um tiro. Não, o sujeito estava ali apartando. Portanto, há no mínimo um ponto forte para ser elucidado. O tiro não foi fatal, ainda bem, mas e se pega a femoral? A arma do empresário foi apreendida, a documentação da pistola estava em dia e ele tem porte, mas não é para isso, né? Para dar tiros para o alto ou em pessoas em um local como um shopping. Está demonstrado que ele não tem o mínimo de condição psicológica para andar armado e eu espero que agora a Polícia Federal abra todo o processo de concessão de porte de armas a esta figura de forma transparente para nós saber como ele obteve isso, né? Afinal de contas, isso não pode, não tem que ser usado contra pessoas que, tendo direito e condições de portar uma arma, acabem sendo comparadas a esse sujeito, que, repito, ainda não teve o nome liberado pela polícia e esse é outro ponto. Por que o sigilo? Quando casos como esse normalmente têm os nomes divulgados? Espero que nas próximas horas todos esses detalhes apareçam e que o agressor seja devidamente punido pelo ato insano que cometeu dentro de um shopping após análise do caso pelo Ministério Público e pelo Judiciário. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul vai montar uma comissão para organizar a eleição indireta para prefeito da cidade. Ontem, o chefe do Executivo, Daniel Guerra, foi afastado do cargo após sofrer um processo de impeachment. A vereadora Paula Iores falou pela primeira vez com a imprensa após assumir como presidente da Câmara de Caxias do Sul. Ela adiantou que o setor jurídico da casa, assim como a Justiça Eleitoral, estão sendo consultados para auxiliar na organização do processo de escolha do novo prefeito da cidade. A eleição indireta, na qual apenas vereadores votam, deve acontecer até o dia 22 de janeiro. O futuro prefeito fica no cargo até o fim do ano, em função das eleições municipais de outubro. Vamos organizar uma comissão e definir como é que será a convocação das eleições, quem poderá participar, quais são os prazos para isso, como que se faz a conferência dos votos. O que a gente tem certeza é que quem vota são os vereadores, que isso é uma eleição indireta. Mas todo o resto, a gente não tem isso claro. Presidente da Câmara até ontem, Flávio Cassina, assumiu a prefeitura interinamente após a publicação do decreto de afastamento do prefeito eleito, Daniel Guerra. O que se comenta nos bastidores é que não será montada uma nova equipe de secretários, mas uma equipe de transição que dará sequência às demandas do município, enquanto o novo chefe do Executivo não for eleito. O dia foi de muitas reuniões na Câmara, inclusive com o prefeito interino. Questionado rapidamente pela imprensa, demonstrou incômodo com a situação. Nesta terça-feira, ele deve detalhar como será o governo de transição. O município segue com ponto facultativo e os moradores, cheios de dúvidas em relação ao futuro da segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Fico com a curiosidade do que vai ser, aqui para diante, a parte da cidade, o turismo, a economia, ainda tem esse caso do Manhã Bosco também. Fica uma insegurança, né? Hoje a gente não sabe a quem recorrer e, na verdade, a gente tinha um prefeito que não tinha muito diálogo e agora a gente fica sem saber com quem a gente vai poder dialogar, né? A sessão extraordinária histórica, que durou dois dias na Câmara, terminou no domingo e afastou o Daniel Guerra da prefeitura. Considera-se afastado o denunciado prefeito municipal, senhor Daniel Antônio Guerra? O político do Republicanos é o primeiro prefeito caxiense a sofrer impeachment por improbidade administrativa. Guerra não foi localizado para comentar o afastamento. Em uma rede social, o prefeito cassado considerou o processo um ataque à democracia. E comunicou também o Daniel Guerra que ele vai à justiça contra a decisão da Câmara de Vereadores. Caxias do Sul, gente, segunda maior cidade do Rio Grande do Sul sem prefeito há um ano das eleições. O que vai ser 2020 em Caxias do Sul? Nossa Senhora, hein? Futebol, agora é oficial, hein? Meu amigo Paulo César Tinga, bicampeão da Libertadores pelo Inter, campeoníssimo pelo Grêmio, tá só que é só alegria. Isso porque o filho dele, o Davies, de 17 anos, que segue os passos do pai, assinou um contrato de empréstimo com o Inter. O fato já tinha sido noticiado há algum tempo, mas agora é oficial, né? O meio-campo é jogador de São José e vai defender o Colorado na próxima temporada. No início de janeiro, o Davies vai disputar a Copa Santiago Sub-17. Na volta, pode subir para a equipe Sub-20 do Inter. Com a bola que tem, rapaz, logo, logo vai estar no grupo principal do Colorado. O incêndio que atingiu a estação de transbordo de lixo em Pinhal, no litoral norte, foi controlado agora à tarde. O fogo iniciou no domingo, mas a previsão é de que a fumaça permaneça por mais uma semana no local. Os moradores reclamam da proximidade do aterro com as casas e temem que a situação possa se repetir. Uma cena desesperadora. O vento forte propagou as chamas com muita velocidade. O fogo chegou bem próximo das casas. Por muito pouco, seu Júlio não perdeu tudo. Não esperava isso aí, né? Daí, o que aconteceu, não pode fazer nada, né? O local fica afastado do centro do município de Pinhal. É uma espécie de transbordo de materiais, como aterros e resíduos da construção civil. São quase três hectares. Segundo a prefeita, a área está licenciada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental há 18 anos. Transbordo de caliça, galhos, podas, né? Lâmpadas, garrafas. Tem que voltar um portão eletrônico, uma guarita para o guarda 24 horas. E as pessoas se cadastraem e vamos delimitar o horário. Então, quando eles pensarem em trazer a caliça, dependendo do horário, não é mais permitido. No dia anterior, dois pequenos focos de fogo davam sinais de que algo mais grave poderia acontecer. Os bombeiros levaram mais de 12 horas para controlar o incêndio de grandes proporções. Cerca de 20 pessoas ficaram intoxicadas com a fumaça e tiveram que ser atendidas em um posto de saúde aqui do município. Os moradores da região reclamam que esse é o quarto incêndio seguido na atual administração. Thaís precisou resfriar as paredes da casa com água. A proximidade do aterro às áreas residenciais é preocupante. Foi terrível, né? Até porque não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Ficaram de arrumar as coisas, botaram vigilante, mas não adianta porque não é murado lá atrás. Entendeu? Então qualquer um chega e põe fogo. Os bombeiros de Pinhal tiveram reforço de municípios vizinhos. Quase 100 mil litros d'água foram usados. A previsão é de que os focos de fumaça permaneçam por mais uma semana. Eu tenho medo de permanecer aqui e esse lixo continuar aí e acontecer de novo esse mesmo fato. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. E agora o assunto também tem que ser melhor debatido pelo Ministério Público no litoral, porque afinal de contas um aterro tão próximo assim das casas tem que ver a segurança daqueles que moram no local. Enlajado no Vale do Taquari, um incêndio destruiu o prédio do Dair. Guilherme Ronquete tem as informações. Felipe, hoje foi o dia dos incêndios, né? O fogo começou por volta das 5h30 da manhã. As chamas, elas começaram no refeitório do prédio do Dair e se espalharam pelos outros cômodos. São várias instalações que haviam nesse prédio. Uma delas é uma marcenaria, um laboratório do Dair e também um almoxarifado. Todos esses espaços ficaram completamente destruídos pelo fogo. Há também uma área cedida para a inspetoria veterinária e havia um carro lá dentro. Esse espaço e o carro, tudo ficou completamente destruído. Apenas a casa onde moravam duas pessoas que eram funcionárias lá do Dair não foi atingida e nem essas pessoas sofreram ferimentos. Mas o prédio em si ficou totalmente destruído e o corpo de bombeiros investiga o que provocou essas chamas que, como você disse, começaram lá no refeitório, Felipe. Sim. E olha, rapaz, podia ter sido pior também em função de tudo que tem ali na volta dessa área do Dair ali, em Lajeado. Um prédio bastante grande. De incêndio para incêndio. Do prédio do Dair para um ônibus. E aí, Guilherme? E pra cá, pra capital, né, Felipe? Essa imagem que a gente vê é de um ônibus lá na Zona Sul. Ela fazia a linha Restinga. O ônibus estava, então, cruzando a Avenida Juca Batista com a cavalhada quando o motor começou a falhar. Logo no início, o fogo já se espalhou por todo o veículo e o corpo de bombeiros ainda investiga o que provocou essas chamas. Não se sabe exatamente qual foi o tipo de falha que provocou essas chamas no ônibus. O fato é que nenhum dos passageiros que estavam a bordo não se feriu e, por sorte, né, também os bombeiros conseguiram controlar as chamas a fim de evitar que elas se espalhassem para as casas vizinhas. Mas também já não é a primeira vez, né, Felipe, que a gente vê incêndio em ônibus aqui em Porto Alegre. Exatamente. Bom, vamos ter que ver aí a causa realmente. Agora uma perícia vai apurar bem o que aconteceu, o que motivou esse incêndio na capital hoje pela manhã. A gente volta daqui a pouco com os presentes de Natal dos animais do Gramado Zoo em instantes, aqui, no 2ª edição. Os animais do Gramado Zoo ganharam um presente de Natal adiantado. Confira com o Guilherme Roquete, direto da redação. Guilherme. Pois é, Felipe, uma das tratadoras até se fantasiou de Mamãe Noel para poder entregar esses presentes. Lá no recinto das onças, caixas com carnes e elas não perderam tempo, foram direto pegar os alimentos. Depois, no recinto das aves, aí foram pinhas ornadas com frutas, justamente para que os animais pudessem interagir. E a ideia do Gramado Zoo é justamente essa. É fazer com que os animais interajam com os alimentos de uma forma mais lúdica e eles possam aproveitar. Aí uma imagem bonitinha para a gente encerrar esse jornal de hoje, Felipe. Olha aí, rapaz. Legal demais, hein? Legal demais. É interessante que o Gramado Zoo sempre tem essas iniciativas, né? Para poder tratar dos animais. Bom, gente, é o seguinte, se você vai para Gramado aproveitar Natal, Luz, tanta coisa legal que tem em Gramado, né? Tanto evento bacana, tanta curtição. Vá ao Gramado Zoo para ter esse contato com a natureza, né? Porque, afinal de contas, a Serra do Rio Grande do Sul tem grandes reservas naturais. Nesse caso, é um espaço fechado, mas é um espaço maravilhoso. Então, a gente encerra com essas imagens aí do Gramado Zoo, o nosso noticiário desta segunda-feira. Guilherme, obrigado a você. Até amanhã, hein? Tchau, até amanhã, Felipe. Obrigado a você pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Mais notícias locais amanhã às 11h35. Eu espero você nessa véspera de Natal. Tá certo? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho